E aí, vocês viram a aluna nova? Eu vi, quem saberam que ela é mudinha. Ah, eu sei que ela é muda. Você não me atrapalha de pegar ela não, tá? Então, se é o bonzão, duvido você pegar a muda. Ah, você tá duvidando de mim? Espera pra ver, tá? É, você é aluna nova, né? Então, a diretora pediu pra te apresentar à escola. Vamos lá. Aqui é a quadra. Os meninos costumam jogar na hora do Bicreio. E aqui é o salão de festa. Tem tempo que não tem nada aqui. Vamos lá conhecer? E aqui também é o lugar. A gente traz as meninas. Ah, cala a boca. Todas as meninas queriam estar no seu lugar. O que é o que? Você não vai falar nada, mas eu sei que você gostou, tá? Agora vê se fica calado, Dino. E aí? O que que deu lá com o Dino? Lógico que eu peguei, né? Isso é terrível, irmão. Olha quem chegou. E aí, foi bom? Ai, eu sei que você não fala. Ô, o que que você tá fazendo? Abaixa essa arma aí. Ontem foi só uma brincadeira, você sabe disso, né? Calma, abaixa essa arma. Você não tá pensando em fazer isso, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí Obrigado.